Salve seus loucos da cabeça! Hoje o vídeo vai estar muito top rapaziada! Por que hoje vai estar top? Porque hoje a gente vai finalizar o motor! Então fique ligado nesse vídeo que a gente vai montar o motor passo a passo, toda a montagem do motor. A gente vai pintar a carcaça, cilindro, cabeçote igual era o motor dele original, tudo de preto. E as tampas cromadas vão continuar, o motor vai ficar bonito para arrebentar. Então, mano, já se inscreve no canal, deixa o like, assiste o vídeo até o final e bora para o vídeo! Antes da gente começar o processo de montagem do motor do 021, eu vou passar um recado rápido aqui, tá? A Autogiro está com uma parceria com a Protect Me, galera, que é uma plataforma de seguros online, onde de forma simples e sem burocracia, você mesmo pode fazer simulações e contratações do seu seguro, galera. É um seguro contra roubo, furto, com assistência de 24 horas, incluindo serviços de guincho, chaveiro e troca de pneus, rapaziada, certo? Ó, com apenas dois minutinhos, você mesmo faz a simulação e a contratação do seu seguro. Galera, eu fiz a contratação da CB300, rapidinho, galera, coloquei lá. Mano, mas rapidinho assim, já mostrou o resultado, o valor que eu ia fazer e eu vou fazer o seguro da CB300, tá? Eu vou fazer, acho que talvez mês que vem já estou fazendo o meu seguro, Então, se você quer fazer o seu seguro, corre, galera, aqui do lado vai ter um QR Code, ó, tá aqui do lado aparecendo um QR Code. Você mira o seu celularzinho lá no QR Code, ó, se você fazer o contrato do seu seguro, por esse QR Code que está aqui, você vai ganhar um desconto top, porque você está fazendo pela Autogiro, certo? Então, rapaziada, é isso aí, entra lá com apenas dois minutinhos, você consulta, contrata, e para quem às vezes está assistindo o celular, não vai ter como fazer a leitura do QR Code, eu vou deixar o link aqui embaixo, então o link na descrição, corre lá e seja feliz com o seu seguro, beleza? Então, vamos para o vídeo aqui agora, rapaziada, vamos para o vídeo aqui agora, ó, A gente estava com a junta original aqui, dá uma pausada aí, só para ir procurar a junta original. Rapaziada, achei a junta aqui, ó, vem aqui para vocês verem, ó, não deu certo a junta, tá, galera, ó, ó, a gente não deu certo a junta, ó, não vai dar certo, não vai dar certo, porque aqui mudou tudo, galera, mudou, mudou tudo, não vai dar certo, então a gente comprou uma junta, um papel de junta para fazer junta. Quero falar para vocês aqui rapidinho o que foi feito aqui, na parte de baixo tem mais novidade, ó, a gente tirou o câmbio da estrada, está aqui o câmbio da estrada, ó, tiramos o câmbio da estrada, todo mundo na parte de preparação sabe que o câmbio da estrada não presta, não é bom para a moto correr de final, galera, então essa moto aqui vai ter tudo do bom e do melhor. Então, estamos aqui com o câmbio de Titã 2000, e vocês não sabem quem que patrocinou nós nesse câmbio de Titã 2000, galera, quero mandar um salve, um abraço para o meu amigo Dudu Giroforte, rapaziada, eu mandei nos grupos que eu tenho aqui do WhatsApp e falei, galera, preciso de um câmbio de Titã 2000, 99, 98, 2000, 2001, até 2008, né, câmbio de motor varetado, galera, e o Dudu entrou em contato comigo no meu WhatsApp e falou, Rick, eu tenho um motor aqui da 2004, se eu não me engano, ele falou, sei lá, não lembro o ano da moto lá, eu falei assim, Dudu, esse câmbio serve sim, o que ele fez, galera, ele patrocinou lá no câmbio, ele não me cobrou nada no câmbio, ele mandou o câmbio lá da cidade dele, que é longe para arrebentar, mandou o câmbio para a gente, galera, então está aqui, Dudu, obrigado, está aqui o seu câmbio, que você patrocinou a gente, esse câmbio aqui vai dar muito bom, esse câmbio vai fazer essa moto correr para arrebentar, Dudu. Então, galera, para quem não conhece o canal do Dudu, vai estar aqui também o link do canal do Dudu, vamos lá, se inscrever, meter o dedo, mete o dedo para arrombar no canal do Dudu, que o Dudu já está quase chegando a 200 mil inscritos, galera, 200 mil inscritos, Dudu, quase chegando a 200 mil inscritos, então vamos dar aquela força para o mano chegar a 200 mil inscritos, que ele é parceiro, humildade sempre aí, e estamos juntos nessa, galera. Então, Cauê, está tudo certo aí para fazer a junta? Então vai, não, você que vai fazer, eu estou filmando hoje, o Cauê e o kit dele, olha o seu kit aí. Galera, como você sabe, a gente está na quarentena aqui, esse é o kit do Cauê Lemos. Fala para o rapaziada do que, como foi feito esse álcool gel aqui? O metanol, Fico. Metanol e creme. Álcool gel, creme e metanol, galera, olha. Mano, é metanol, para quem não sabe o que é metanol, galera, o metanol é um álcool da madeira, sem nada de adicional de água. Olha. Eita, lasquei, o bagulho é louco, bicho. E agora a gente vai fazer a junta lá do motor, galera, igual eu falei para vocês. Está piscando, está gravando aí, Dani? Está gravando. Está gravando, está piscando, é isso aí. Ó, Cauê Lemos vai fazer a junta, que agora que hoje eu estou de quarentena, então eu só quero filmar só hoje. Então vai. Puta bexiga. Olha o meu alquinho aqui, é, também tem alquinho, rapaziada. De boiola, o dele. É, de boiola nada, não é o álcool 80%. Tá gravando, tá gravando. It doesn't matter if it's true, I've got a feeling, love will give us what we like. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Cambo Tissão 2000, e a moto vai ser pedal, tá, ó. Pedal e partida elétrica, ó. A gente fez aqui o torneamento, tá. E mais um detalhe. Quer mostrar a lubrificação aqui? As lubrificações tudo feita, galera. Lubrificação tudo feita. Lubrificação interna, tá bom? Lubrificação interna, não é lubrificação por fora. E detalhe, isso aqui é uma carcaça de estrada. Todo mundo sabe que não dá pra pôr pedal de partida. E a gente pôs, a gente adaptou o rolamento do, do câmbio primário. Do eixo primário da caixa de marcha ou câmbio, né. Aqui a gente fala câmbio, mas lá pra fora é caixa de marcha. Aqui a gente não fala caixa de marcha. A gente fala câmbio. Então, foi adaptado ali o alojamento, foi aberto o alojamento do rolamento, né, que é o rolamento grandão, pra estar usando aquela bucha que vai o, o platôro ali. Então, é isso aí, ó. Pode ver como ficou. Mostra a junta aqui, ô, Dani. A gente fez tudo, tá meio sujo aqui, porque a gente ficou mexendo pra lá e pra cá, mas isso não importa, tá. A cara caixa tá aqui adaptado já os guias da corrente. Bora? Vou ficar aqui segurando só pra poder guiar. Então vai. Qual o procedimento agora? A gente vai pintar a carcaça. A gente decidiu fechar pra pintar ela fechada, tá, rapaziada? Aí depois a gente vai pintar a cabeçote e pintar o cilindro. Pode ver que o cilindro aqui a gente teve que colocar outra flange aqui e a gente não quis usar uma flange solta. Então o que a gente fez? A gente trocou a camisa, trocou, arrancou o copo, trocou o copo. Olha isso, ó. Tudo isso por causa de uma flange. E soldou a flange aqui. Certo? Olha aí pra vocês verem como ficou a carcaça. Mostra aí dando a carcaça. Vira-brequim de CRF. Ah, galera. No vídeo da desmontagem, como o Mike, eles lá falaram que a moto era kit de CRF, na desmontagem eu falei que a moto tinha um vira-brequim de CRF, mas quando a gente desmontou a parte de baixo, não era vira-brequim de CRF. Era o vira-brequim de estrada. Aqui tá, aqui as peças dele, ó. Então essa moto, ela não era 230, ela era 200, dá o quê? Dá umas 216. É, vai dar umas 216 cilindradas, 218 aproximadamente. Então, rapaziada, não era vira-brequim de CRF, então era vira-brequim de estrada. Tô me corrigindo aí quando eu falei na desmontagem do motor. Agora sim, tá adaptado, vira de CRF aqui, viu, rapaziada? Já junta, tudo fechada. Olha aqui pra vocês aí que eu tô falando, ó. A gente teve que abrir o alojamento do rolamento pra colocar essa peça aqui, que é a peça onde vai o platô pra rodar as engrenagens, pra rodar o pedal, entendeu? Então, não sei se existe por aí, eu creio que existe o motor de estrada com pedal, mas pra montar pedal tem que fazer esse procedimento aqui. Colocar o rolamento grande, a gente substituiu, tirou esse rolamento, colocou o rolamento grandão, que é esse rolamento que vai aqui, ó. Não, não, tá carcaça. Não tá mais aqui a carcaça. Tinha uma carcaça de 2 mil aqui, a gente ia mostrar, mas foi feita essa adaptação, galera. Agora, a gente vai ali pintar. Rapaziada, montamos um cantinho aqui, ó, show de bola. pra gente finalizar o processo do motor. Vocês viram aí, eu filmei um pouquinho, mais ou menos, a pintura aí, bem pouco, pra não ficar um vídeo grande, chato. Tá aqui a moto, relação trocada, pneus trocados. O neguinho já fechou a tampa da embreagem? É, pra não mostrar, o neguinho falou assim, que não vai mostrar o segredo da embreagem. É isso mesmo, neguinho? Ele fechou que não vai mostrar o segredo da embreagem, galera. Vem aqui, mostra esse motor aqui, japonês. Ó, motor de estrada, pedal. Filma aqui que tem pedal, que nós é ruim. Motor de estrada, pedal. Só falta pro retentor de... Mas estrada não tem pedal? Não. Mas a nossa tem. Rapaz. A nossa tem. Pistão 80, da Autogiro Motos. Bonito. Comando, eixo bruto. Batatudo. Meu pessoal, batatudo. Cabeçote. Valvulato. Valvula 20, 21. Cilindro. Estilo Autogiro, galera, ó. Quatrinho, quatrinho, quatrinho. Flange. Ó, flange. É, a junta aqui, ó, eu que fiz, eu que fiz a junta. Ah, você que fez? Eu que fiz. Cortou a arma, fez o papel, tudo certinho? Foi eu que fiz tudo. Ó, você cortou. Mano, o trampo é de qualidade. Agora eu vou deixar nas mãos do neguinho aqui, que hoje, eu tô com suspeita de corona, então eu não posso colocar a mão no motor pra não passar a corona pro Mike. Então vai neguinho, mete o pau. Eu vou, pra não falar que eu não tô fazendo nada, eu vou pôr pelo menos a trava no pistão aqui, ó, a trava, vou pôr, vou pôr a trava no pistão, vai aí. Vamos montar o motor, ó. Você quer pôr a trava primeiro aqui? Põe as duas travas depois? Depois. Então vai, né? Ao vivo, hein? Ao vivo, galera. Ao vivo e... O que que nós ia falar? Eu ia falar um bagulho que eu esqueci, mano. Ah, a gente deu uma limpada no cilindro aqui, só diamantou aqui a parte de baixo de cima. É que tá... Eu já coloquei a junta no lugar. Olha lá embaixo, que ficou, mano. Olha que top. Isso é louco, mano, aqui é qualidade de autogírio, filho. Olha que o cilindro, galera. Que, mano, olha. Cegou. Cegou. Cegou, ó, cegou. Tirou a junta. Ai, caralho. Ó. Ó. Filha, essa falta colocar o... Cegou. Comando. Ah, a torre, a torre. Peraí que eu vou pegar a torre. A torre aqui, ó, foi feito um trampo aqui no balancinho. Não vou ficar mostrando não, que isso daqui não pode ficar mostrando. Isso aqui é segredo de preparador. Ó, peito de aço do bichão, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, aqui, ó. Como que vai ficar aqui, ó. Aí, ó. Ó. Não é assim não. É o contrário. Mas aí, eu quis pôr o contrário mesmo. O motor vai ficar de ponta cabeça, não é claro? Então, vou mostrar aqui no cilindro já, ó. Já pode? Mostra aí no cilindro. Ó. Ó. Tô filmando o Rick, ninguém quer ver o Rick não, filho. Tô rouco, mano. Não consigo, não consigo gritar. Esse motor tá cansado, hein. Esse motor tá cansado, se ficar assim, mas tá morto. O motor tá com corona? Esse giro tá devagar, hein. O pistão tá colado. Nossa, vai quebrar o anel, mano. Do céu, cê é louco. Cadê a outra vareta? Já vai a vareta aqui agora, assim? Eu não sei, mas como que monta o motor. Então, tá aqui, todas as peças essenciais, que vai fazer esse motor correr, pra arrebentar, rapaziada. Comando. Sabe quanto tem de levantes comandos aqui? Tem, mas acabou. Tem, mas acabou. Não pode falar, né, neguinho? Não pode falar, senão nós ficaríamos passando a receita do bolo. Quem, quem quer ver? Sabe por que não pode ficar falando coisa? Porque um monte de gente criticou. Teve um monte de gente que criticou nós, que não sei o que lá, que não dá certo. Então, o motor tá aqui, e muita gente criticou. Então, por que que eu vou ficar falando? Vai lá e monta um, e mostra ao vivo, pra, pro Brasil inteiro assistir aí. Né, já que tem uns mãozão aí, criticando aí. Faz o seguinte, monta, fi? Aí, já perdi até a junta, já perdi até o bagulho, que eu fico nervoso com essas coisas, já perdi até a trava, ó. Uma tá aí? Não, uma caiu, e a outra? A outra você pôs no pistão? Já. Ó, agora é a hora, hein? Ó. Aí, peraí, deixa eu te dar um C. O bagulho tá entrando igual uma luva. Foi feito pra isso o motor aqui, rapaz. Né? Que coisa, não? Vai. Peraí, peraí, abri, 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 abri. Eu vou bater aqui, pra você, um pouquinho. Vai. Muita calma nessa hora. O pistão aqui é grande demais, rapaziada. Pino, cadê o pino? oi? Oi? Lembra pessoal, aí foi 100% feito tudo, dentro do gato. Tudo. Isso galera, lembrando, todo esse procedimento aqui, foi 100% feito dentro da, não, 100% não, o cabeçote. A única coisa, se não, ó, eu sou verdadeiro e sincero. A única coisa que não foi feita dentro do outro giro, foi a troca da sede aqui. A troca da sede não foi feita. Então, esse trampo do cabeçote que dá sede aqui, não foi feito aqui dentro, porque a gente não tem a ferramenta ainda de, pra, de trocar a sede. E, a gente, pra adaptar o sistema de pedal no motor de estrada, teve que abrir o alojamento de um rolamento. Esse alojamento a gente também não conseguiu fazer aqui. Um amigo nosso, torneiro aí, fez pra nós na fresa. Porque a nossa fresa ali, é uma fresa simples, não, não deu pra fazer esse trampo aqui. Então, esses dois, então, na verdade, 99% foi feito aqui. Vai, tira 1% da, do rolamento aqui, que teve que adaptar, e, e da sede. O resto foi tudo autogiro. Né? Solda. E detalhe, esse é o primeiro motor que a gente faz, assim, essa estrapalhada doida aqui. Fica assistindo o vídeo do Riva, dá nisso, ó. Daqui a pouco tá montando o motor 8 cilindros aqui. 8 cilindros. Dois tempos você ia falar. Dois tempos não, sai fora, não gosta dois tempos não. Ó, pra que martelo? Mas tem, mas tem mão aqui, Não precisa martelo, o martelo machuca as coisas, é mão de... Duvida sem rodar esse daí. Duvida? Vai. Mano. Nossa que bagulho bonito. É que não chegou no final aqui ainda, Porque tá bem injusto os prisioneiros aqui, tá ligado? Já tá no ponto, tá. Já tá no ponto. Vamos colocar mais pra baixo o negócio aí, neguinho? Pra deixar... A gente vai deixar a corrente pra pôr por último aqui. Ó. Sai! Anda porra. Ficou o jeitinho? Ó. Vou ensinar a dobrar um paninho aqui. Eu aprendi lá no manual do mundo, isso aqui chama jeitinho, ó. Jeitinho, ó. Jeitinho. Ó, você coloca aqui... Ó, não tem martelo, ó, você pega o comando aqui, ó, e bate com o comando, ó. Minha nossa senhora, vai que eu quebrei. Tá quebrando as coisas aqui, que é esse. Peraí, vou... É, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos segurar a nossa bancada, a bancada nem terminou pra fazer a bancada aqui, o cara tá quebrando já, galera. É, só apertando vai pra descer. É, a gente já fez a pré-montagem aqui, ó, pode ver que tá bem injusto aqui, galera, o... A gente vai apertar aqui. Galera, motor 11 de taxa, tá? A gente não vai extrapolar na taxa. Já foi... Já foi feito todo o proced... Todo o proced... Todo o procedimento de taxa, mas a gente não filmou. A cabeça do pistão tá rente, hein? Cabeça do... Ó, vai moiar, hein? Cabeça tá rente. Tarrente. Tarrente é o cabeçote. Aí, rapaziada. Mano, que tramo bonito, hein? Ficou top, mano, o bagulho. Pô, vai ser maldade. Sabe o que eu tava pensando? Lá em casa lá? O tanto que não evoluiu, né, mano? É. Esses bagulho, né, E o foda é, nego, ainda... Fala um monte de bosta, né? Mas, deixa as críticas. É igual o Chiquinho falou ontem no grupo. A gente tem que ouvir as críticas, mas a pessoa pra criticar, ela tem que tá acima de nós. Se não tiver acima de nós, a gente, ó, vai entrar aqui e sair aqui. Agora, se a pessoa tiver lá em cima, assim, ó, acima de nós, a gente pode até ouvir a crítica, né? Mas, se a pessoa tiver abaixo, galera, ó, nem vou dar... ó, e que minhas caras rasgou, mano. Tá tudo bem arrombado esse cara. Ô, louco, tá arrombado. Vamos lá, Galera, tá rolando muito esse vídeo aqui. Vamos, qual que é o procedimento agora, neguinho? Passar cola. Passar cola. E fechar. É, então a gente vai dar uma pausinha aqui. O que que o neguinho tá fazendo ali? Puxa, esse cara, mano, mano, ó, eu falei pra ele esperar. Ó, cheguei aqui, o capeta montou tudo o bagulho aqui, mano, cara, fila da pa, fila da pa. Quem quiser vem pra reta. Olha, esse cara montou tudo. Peraí, mostra aqui pra galera um pouquinho aqui. Mostra aqui, Calê. Só um pouquinho. Mostra aqui, não mostra, fica mostrando muito o ponto do comando, não, mano, porque, mano, mostra muito, mostra muito, mostra muito o ponto do comando, não, mano, porque senão, nego, é, nego aprende, nego aprende, nego quer copiar, nego criticou. Nossa, tem que fazer o bagulho da lubrificação depois aqui, né? É só colocar o parafusinho aqui, ó. Vai tampar isso aí. Ó, o cabrador vai aqui no escape? Vai invertido. Vai invertido. vamos, vamos, vamos pôr a tampa, põe a tampa, neguinho. Põe a tampa, põe a tampa aí no bagulho. Põe a tampa aí. Ó, mano, tem que me dar essa parede de branco, não tá aparecendo aqui. É nada, mano. Só apareceu. Pô, ficou muito, ficou muito escuro. Só apareceu o avô. Pra falar que eu não fiz nada no motor, eu montei a tampa de válvula. Nossa, mano. Ó, o coronavírus, motorzinho, ó, motorzinho sem cola, ninguém viu as colas mesmo que a gente passou, opa, não veio, o neguinho falou que não vai mostrar pra cola que tá usando, não que não esnovou na cola, neguinho. Ó, o peito de... Peraí, 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 mano. Meu Deus do céu. Peraí, 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 ô, dá um close antes do bagulho aqui, ó, pra nós... Ah, mostra o bagulho aí. Ah, só falta pro acionador. Não deu tempo pro acionador, não, não pôs pro acionador, galera. Ó, aqui a parte do cabeçote tá finalizada. É, falta povela, falta povela ainda, falta mexer na lubrificação aqui que era por fora, agora... Ó, deixa eu falar o bagulho, moço. Quer ligar o freche aí? Quer ligar o freche pra ficar mais fechado? E se ligar o freche aí não dá nem pra ver. Tão bonito que tá. Ô, louco, não dá nem pra ver tão bonito que tá? O peito de aço vai da onde? Aqui? Vai no meu rabo aqui, ó. Ó, isso, mano, falta pro coletor, mano, eu tirei o coletor que tava dando uns azuis no coletor, Quer pôr o coletor aqui rapidinho? Só pra nós fazer um... Pra ver como que vai ficar? Fazer uma pré-montagem aqui? Não, vamos, pega o coletor lá pra nós pôr aqui pra pôr o cabrador, ô, parceiro. Pega lá, põe aqui só pra... Rapidinho, mano. Rapidinho, rapidinho. Filma, 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 filma tudo aí, mano, o bagulho ficou top, né? Ó, e aí, rapaziada, o que vocês acharam? Motor de estrada, parte de cima de 150, ó, show de bola. Agora dá pra pôr o coletor, pra pôr o cabrador aqui, já. E esse cabrador, onde vai pra lá e pra cá que se caba aqui, mano, pendurado, mano. É. Rapaz do céu, moço. Nego é foda, nego não aprende, nego confunde. Nossa, falta uma alien. Faltou o quê? Alien 10? Não, tá aqui, L10, não é? Não, não, não. Ah, você pôs pra fuso alien, mano? Tinha os dois, os dois, tinha cromado lá? Meu Deus do céu, preto é complicado, bicho, ó. Ainda mais preto aqui, ó. Ladrão de motor. Aí, aí, agora vai um pouquinho. Soca aí o bagulho. Segura aí. Só pra, ó, tá mexendo tudo o coletor, mano. É, esse aí, esse aí. Isso aí. Isso aqui. Ah, rapaziada, mostra aí o bagulho. Ó. Vai ver que é o cobrador no chão. Ó. Limita meio cabo, filho do bagulho. Você viu? Que? Limita meio cabo. É, o áudio tá comigo, feira da mãe. Ó, abre aí, só pros caras feionam. Ó, ó, Sai, você vai me chupar aqui, sai fora, o cara tá me chupando aqui, mano. Nossa, mano. Não, o cabelo do bagulho, ele não pintou a cabeça, tá preto, o duto, mano, nem passou. Ah, o bagulho tá bonito. Dá pra ver a válvula lá dentro? Dá. E aí, lá? Mano. Mano, a válvula é gigante do bagulho. Vai, abre aí, pô. Tá aberto. Como é que isso? Vai, se você puxar aqui o cabo, deixa eu ver. Não, tá arrombado, ó. Arrombou tudo? Tá igual um de uns. Ó, ia. Não pode falar, né? É, não pode falar não. Ó, galera, é isso aí, então, teve, igual eu falei, teve gente que criticou, né? Mas, é, a crítica entra aqui, sai aqui, e aqui tá o projeto finalizado, rapaziada. Vai ficar tipo assim, pô, Nossa, quero ver. Ó, infelizmente, o vídeo já ficou grande, me desculpem, mas ficou grande. Não vai dar tempo de a gente jogar o motor aqui e funcionar nesse vídeo, galera, senão vai ficar um vídeo de uma hora aí. Então, eu sei que vai ter gente brava, vai xingar, mas, vamos ter que deixar pro próximo vídeo, rapaziada. Vai ter que deixar aí pro próximo vídeo. A gente já vai jogar no quadro. Esse cara. A gente já vai jogar no quadro. Ih, mano, essa avenida aqui vai ficar pequena, não vai? cortou o cabelo, você não avisou que ia filmar. Ih, cortou o cabelo como? Tá quarentena os cabeleleiros, fi? Tá doido? Olha aqui a minha barba, olha aqui, eu tô parecendo um jogado. O pé de jovem tá fechado, o pé de jovem tá fechado, como que ele vai cortar o cabelo? Não dá nem pra ser a unha das patas, bicho. Mostra a unha aí. Vai não, mano. Tá dizendo o nome de macaco, isso aqui. Ó, rapaziada, é, então, mano, é, sem comentário, não tenho o que falar, o bagulho ficou, mano, você é louco, ficou show. Então, deixe comentário, o que vocês acharam, estoura no like, porque se esse vídeo não der like, não der bom, eu não vou trazer mais motor assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou montar aqui em off, e vai deixar escondido o motor, porque faz um bagulho diferenciado. Ah, não vou ficar falando muito não, tem muita, no próximo vídeo a gente fala um pouco, senão vai ficar um vídeo muito grande. Eu ia falar um pouco, porque tem bastante gente perguntando, por que a gente pôs parte de cima de 150 e não deixou a partição de OHC? Mas deixa a resposta para o outro vídeo aí, porque, mas um bom entendedor já basta o porquê que a gente fez isso. 351 cilindrada, não é para poucos não, hein? Não quer dizer, não é para muitos não, não é para muitos não, é para poucos. E, vixi, não sei se você quer falar. Você está nem aí, ele quer andar com essa moto, mano, essa avenida aqui vai ficar pequena, filho, essa avenida aqui vai ficar pequena. Mano, coroa 20, pião 20. Mano, sem dúvida. coroa lá, coroa 20. Ele está fazendo uma coroa, não é para mostrar não, né? Não, deixa quieto, deixa em off. Então, rapaziada, é isso, se inscreve no canal, agradecer mais uma vez aí pelos 300 mil inscritos, como que é? Queria tanto um desse. Vai, faz a cena aí, vai. Queria tanto um desse. Queria tanto um desse. Não, mas está quietinho, o áudio está saindo agora, o bagulho aqui é top. Esse diabo caiu no chão, mano, deu até dó, mano. Eu vi você puxando o bagulho lá, o bagulho vindo assim, então é isso, rapaziada, valeu e até o próximo vídeo. Ararararararararararararararararararararararara!